Após a morte do estudante de odontologia, Gênes Cleo Pereira, o DHPP, assumiu as investigações. E na manhã de hoje, já começou a ouvir as testemunhas que estavam no carro junto com o estudante. Esse estudante foi baleado durante comemorações do jogo entre Flamengo e River Plate, na final da Libertadores da América. Um mistério que tem trazido muitas dúvidas nos investigadores. Vamos acompanhar. Quatro testemunhas foram ouvidas nessa manhã na sede do DHPP. A namorada, o motorista e dois amigos que estavam no carro com a vítima relataram à polícia o ocorrido. Assustados, eles não quiseram dar entrevista. O estudante de odontologia, Gênes Cleo Pereira da Silva, 31 anos, morreu no último sábado no Hospital de Urgências de Teresina após sofrer um ferimento à bala na nuca. Ele voltava das comemorações de um jogo de futebol, dia 24 de novembro, quando foi atingido por um tiro supostamente vindo de fora para dentro do carro. A comemoração começou em um bar, na Avenida João XXIII. De lá, Gênes Cleo, a namorada e quatro amigos vieram até este posto de combustíveis na Avenida Zequinha Freire, bairro Uruguai. Já por volta de duas horas da madrugada do domingo, os frentistas encerraram a venda de bebida alcoólica. Os jovens, então, resolveram ir embora. Saíram naquela direção. Numa rotatória a aproximadamente 200 metros de distância, o carro onde eles estavam teria fechado outro veículo. Os motoristas se encararam, mas, segundo o BO, não houve discussão. O grupo, então, seguiu rumo ao bairro Morada Nova, na zona sul da capital, para deixar Gênes Cleo. Mas, no meio do caminho, na altura do bairro de Seu, houve um disparo, que não se sabe de onde veio. Foi o tiro que matou o estudante. O vidro traseiro do veículo ainda está quebrado. A equipe, agora responsável pela investigação, analisou cuidadosamente as marcas ainda preservadas no carro, na presença de duas testemunhas. Não está claro para a polícia se o atirador tem relação com o incidente no trânsito ocorrido naquela noite. Uma das linhas da investigação nossa, entendeu? Teria sido uma discussão no trânsito, mas está muito cedo ainda, muito precário ainda. Nós estamos ouvindo as pessoas hoje. E já tem algumas medidas sendo tomadas aí na investigação. O delegado pretende ouvir ainda um dos ocupantes do carro que está em viagem antes de requisitar uma reconstituição do crime. Nós vamos fazer algumas medidas com a possibilidade de um retrato falado, de uma reprodução simulada. Tudo que estiver a nosso alcance, nós iremos fazer aqui na investigação.